Quando ela passa Já não sei mais o que será de mim Ela é tão linda, parece uma flor Quando ela passa só faz aumentar Meu amor, meu amor O meu amor, meu amor Faço de tudo pra ganhar seu coração Ela nem se toca, eu fico nessa ilusão Passa o tempo todo, isso já virou rotina Procurando um jeito de ganhar essa menina Pego pesada, até trago uma flor Ela dá um sorriso e só faz aumentar Meu amor, meu amor O meu amor, meu amor Quando ela passa Parece que vou ter um ataque e me bate o calor Quando ela passa me deixa assim Já não sei mais o que será de mim Ela é tão linda, parece uma flor Quando ela passa só faz aumentar Meu amor, meu amor O meu amor, meu amor Faço de tudo pra ganhar seu coração Ela nem se toca, eu fico nessa ilusão Passa o tempo todo, isso já virou rotina Procurando um jeito de ganhar essa menina Pego pesada, até trago uma flor Ela dá um sorriso e só faz aumentar Meu amor, meu amor O meu amor, meu amor O meu amor, meu amor O meu amor, o meu amor Pego pesada, até trago uma flor Pego pesada, até trago uma flor